Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no buffet Sônia Miranda Um evento fantástico, um evento da colônia italiana Com apresentação do grupo Concórdia da cidade de Concórdia de Santa Catarina Pra você Banda Concórdia aqui ao fundo, tocando o melhor da música italiana E o Mazocco aqui é o responsável Todos os anos ele traz essa banda no final do ano Pra homenagear os italianos descendentes que moram aqui em Mato Grosso Né Mazocco? Exatamente, a colônia italiana Ela é muito forte no Mato Grosso E esse grupo, todo ano, todo ano Ele é convidado pra vir tocar em Jaciara ontem Com uma família italiana Nós aproveitamos para vir fazer Cuiabá E olha aí a beleza que tá, né? Traduzam o que tá escrito nessa placa aqui, Mazocco Essa placa é o seguinte Da Itália nós chamamos partite E ao Brasile chamamos rivati Da Itália nós partimos Da Brasile nós chegamos E aqui tá a rota do navio De Gênua na Itália a Santos E é uma música que tem aqui Dos imigrantes italianos Da Itália nós partimos Da Itália, no Brasil nós chegamos Da Itália chamamos partite Ao Brasile chamamos rivati Essa é a tradução dessa placa maravilhosa Na palavra do Mazocco Pra você Ao lado do grande deputado estadual eleito Na última eleição O grande Eduardo Botelho Ele gosta de ser chamado somente de Botelho Não é mais fácil de gravar Botelho também tá aqui prestigiando A colônia italiana Seu amigo Flávio Vargas Sim, a colônia italiana Que faz parte do Mato Grosso Nós são muitos italianos aqui em Mato Grosso Inclusive a minha esposa Ela é descendente italiana A mãe dela é italiana Então temos que prestigiar E você veio aqui também Acompanhar vários amigos seus Que também estão ajudando nessa festa Com o seu amigo Flávio Vargas Sim, é verdade O Flávio, o Wagner Todo mundo que tá aí Nós estamos juntos com ele Em todos os eventos Em todo o que eles fazem aqui Nós estamos juntos aí E na Assembleia Legislativa Tá preparado pra encarar Fazer um bom trabalho lá Pra população de Mato Grosso? Estamos preparados sim Estamos preparados Muito animados Vamos desenvolver um grande trabalho Junto com o governador Pedro Cártiz Pra realmente mudar Mato Grosso Pra trazer mais saúde Mais segurança Mais educação Para o povo de Mato Grosso É pra isso que nós estamos lá Eduardo Botelho O grande Botelho Que a partir de fevereiro Ele assume uma cadeira Na Assembleia Legislativa E eu continuo aqui Nessa homenagem A colônia italiana Com o grupo Concórdia Pra você Eu sou lá do Alexandre Forlã Que é uma pessoa muito querida Aqui em Mato Grosso E veio de Concórdia, né Forlã? Lá tem muita gente boa Por lá O Flávio também é de lá O Flávio Vargas Pois é A gente veio pra cá Com aquele sonho Que todo sulista tem Filho de italiano De desbravar o Brasil E eu acho que Não poderíamos ter sido Melhor acolhidos Do que aqui em Cuiabá Eu já estou aqui Há 28 anos Já sou casado Com Cuiabana Filha de Poconiano Então eu acho que Essa mistura Do sul Com centro-oeste brasileiro É que faz com que Nós sejamos um estado Extremamente pujante Extremamente guerreiro E é bom voltar as raízes É bom ver o meu pai Meu nono Cantava essas músicas Quando eu era pequeno Então eu acho que Fiz questão de vir aqui Justamente pra relembrar Essas raízes lá do sul Junto com a minha esposa Que é Cuiabana Dona Dona Ástia Ela que também é descendente Ou é italiana? Sou de Concórdia Santa Catarina Conheço bem Os costumes italianos A senhora deve estar sendo Uma emoção Está vindo de Concórdia Vendo tanta gente Aqui prestigiando O grupo Concórdia É tocar É uma felicidade Para nós Reencontrar esse grupo E é uma alegria Estar aqui Em Barça Grande Cuiabá Prestigiando E nós estamos Prestigiando e felizes O Paulo do Elvio Está aqui também Prestigiando essa festa Em homenagem A coluna italiana E a coluna gaúcha Também, Nelson? Perfeitamente Isso é uma festa Que certamente Marca a época Pela grandiosidade Da música Pelo empenho O acolhimento De toda a comunidade Matogrossense Com a cultura gaúcha Ficou excelente Ficou muito boa Parabéns Eu continuo aqui Grupo Concórdia Tocando Justa homenagem A coluna italiana Você também tem vínculo Luz para a cidade de Cuiabá Para o estado de Mato Grosso Para a Barça Grande Como um todo O senhor também veio prestigiar O grupo Concórdia Seu amigo Flávio Vargas E tantas pessoas Que vocês veem aqui Que vocês não veem há tanto tempo Né, senhor Inácio? É, eu quero Cumprimentar o Flávio Por essa brilhante Homenagem A coluna italiana Eu sou descendente italiano E me emocionei muito Com essa música Esse conjunto é fantástico E o Flávio E essas ações É para resgatar a colônia Em Cuiabá A Barça Grande Tem muitos italianos E uma vez por ano Comemorar esse dia E fazer essa homenagem A coluna É muito importante Já prometi para o Flávio O ano que vem O Comper vai estar enganjado Nesse dia E nesse movimento Da colônia Cuiabana E Vargas Grande Vai fortalecer ainda mais Então o evento Né, porque o Flávio Ele vinha fazendo sozinho As duras penas, né Agora ganhou o peso E a força De um grupo forte Que é o Grupo Comper No ano que vem Nós vamos botar Mil italianos aqui Palavra do senhor Inácio Eu continuo aqui Grupo Concorda De Santa Catarina A colônia italiana Marcando presença aqui No buffet Sônia Miranda Para você Eu vou para a sala E sapateio Na madrugada Eu vou para o peira Nasci campeio Sou doido e dança Sou canangueiro Nesta Bahia Tem o jeitão Nesta terra Tem a gingada É o moreno Nasalhão De primavera Flávio Vargas Meu amigo Meu parceiro Ele que é da cidade De Concorda Ele que faz toda Essa transição Do pessoal vir para cá Ajuda, apoia Flávio Para você Final de ano Tem que ter o Grupo Concorda E essa colônia maravilhosa Seus familiares Seus amigos de lá Todos viram para cá É, com certeza Todo ano A gente faz força De trazer eles para cá Eles vêm fazendo show E aí o show final Em Cuiabá E como o pessoal de Concorda É muito A família Concordense É muito grande Em Cuiabá Todo mundo junta Para trazer eles É o caso do Mazoco Do Galina Do Claudinho Ludani Então são vários Empresários aqui Que juntam Para fazer essa festa Maravilhosa Aí é uma festa Família 100% das pessoas Estão aqui São amigas E família Você está vendo aí Então todo ano É essa farra aí Lembrar os tempos de Concorda E você faz Um número x de pessoas Quando assusta Dobra o número de pessoas Não é Flávio Não é sempre bom Quando você faz Uma programação E vem mais É sempre bom É que na correria Você não dá tempo De avisar todo mundo Aí quando um começa A falar para o outro Acontece o que aconteceu aqui Bem mais do que estava esperando Mas isso é bom Vai ajeitando Ajeitando Está todo mundo feliz aí Flávio Tem muita gente Assistindo o programa Agora em casa Gostaria que você deixasse A sua mensagem Colônia Italiana Seus parceiros Também esse ano De 2014 Estiveram com você Nas suas empresas Deixa a sua mensagem Para quem está assistindo O programa em casa Flávio É com certeza Mais um ano Um ano difícil Para todo mundo Para todo mundo Que trabalha Mas o brasileiro Você vira Vai ser um ano feliz Com certeza Para todo mundo E que seja Um Natal maravilhoso Um fim de ano Maravilhoso também Isso para todo mundo De Cuiabá E Vargas Grande E o Mato Grosso inteiro Meu amigo Meu parceiro Flávio Vargas Marcando presença Nessa justa homenagem A toda a comunidade A colônia italiana O grupo Concórdia Tocar no fundo Ele que é da cidade De Concórdia Em Santa Catarina Sempre emocionado Para você